Durante a pandemia, a maioria dos órgãos públicos precisou ser fechada para deter a propagação do coronavírus. Com isso, serviços como a renovação da CNH ficaram suspensos por um bom tempo. Mas agora o motorista que está com a carteira vencida vai precisar ficar atento. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as fiscalizações para quem estiver com a Carteira Nacional de Habilitação Vencida vão começar em janeiro de 2021. Os motoristas que estiverem com o documento irregular serão multados. Além da multa do tipo gravíssima, também serão descontados sete pontos da carteira e ainda existe o risco de apreensão do veículo. O sistema vai funcionar da seguinte maneira. Se a carteira está vencida desde janeiro de 2020, o motorista terá até 31 de janeiro de 2021 para regularizar a situação do documento. A regra é a mesma para o restante dos meses. Com o advento da nova resolução, da resolução 805 do CONTRAN, os prazos vão ser retomados a partir do ano que vem. Então, a partir de agora, quem tiver com a sua CNH vencida, com alguns procedimentos para regularizar o veículo que comprou, por exemplo, eles têm que estar regularizando a partir do ano que vem. Então, os prazos vão funcionar da seguinte forma. Se você teve sua CNH vencida no mês de janeiro, você vai ter até o 31 de janeiro para regularizar.